E aí galera, mais um carro aqui pra gente fazer filme e desbloqueio. É uma Mercedes CLA45, carrão, top de linha e o mais legal, ó, ele veio com a placa zeradinha, assim que eu gosto, tem que ser saindo da concessionária fresquinha pra gente caprichar no serviço. Tá? Então a gente vai colocar filme 3M, filme top, anticaloria, modelo CS, uma marca top mesmo e um modelo do filme top também. E vai colocar o desbloqueio da TV, vamos lá ver como ficou o serviço? Eu sou o Claudio e você tá na Fábrica do Som. E é isso aí galera, vou mostrar como é que é feita a instalação. Antes de instalar o filme a gente já cobre os bancos pra deixar, não ter risco de sujar os bancos, nem cair nenhuma gordura. O volante também te deixa o máximo protegido pra o carro continuar zeradinho aqui na loja. Ó esse painel, esse carro aí é show de bola, não tem nem o que falar. Como que é feita a aplicação do filme? Primeiro é colocado por fora, é moldado por fora do carro, né? Pra depois você instalar por dentro. Ó a diferença. Tá vendo como fica bem diferente? A gente tá mostrando aí o detalhe, que é 3M. Na verdade tá W3 porque tá ao contrário, né? No 3 é WE, né? Parece. Mas o que acontece, o pessoal fala que vende filme 3M e não deixa a logomarca que vem no filme pra mostrar pro cliente ou fala que já tirou, né? Então tem muita gente enganando a galera aí, colocando, falando que é filme 3M e não é. E aí como que você vai descobrir que é ou não? Então é legal você procurar sempre uma credenciada pelo site da 3M e também verificar na hora que você for pegar o carro se o selinho tá lá pra mostrar mesmo que é da 3M. Ó o carro ficou... Aí agora sim. Agora ficou show de bola. Ficou muito... Ficou lacradão, ó. E o que é legal do filme 3M, ó, que por dentro, ó, nem parece que tá com o filme. Porque ele tem um efeito, ele escurece muito mais quando você olha por fora do que por dentro. Isso que é a vantagem do 3M também, que tem outros filmes aí que fica tudo escuro e você não consegue enxergar nada por dentro. Esse da 3M já não. Ele fica show de bola. E é isso, galera. Nosso carrão aí, a CLA, pra vocês. E aí, galera, gostou dos nossos vídeos? Se gostou, clique aí. Se inscreva no nosso canal. Curta, divulgue pra galera. A gente também tem nossas redes sociais no Facebook, no Instagram. Procura lá, curte a gente. E continue assistir nossos vídeos através dos nossos links aqui na tela, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.